Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu estou junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som Jean, fazendo tudo chegar bacaninha e redondinho, deu o ok, o positivo, que está tudo certo aí. Então vamos juntos nós aqui no programa, 25 minutos, conversando sobre assuntos diferenciados. Hoje no programa, se eu falar assim para vocês, um Feliz Natal para todos, as pessoas vão falar, pô, o Newton Jutz pirou, né? O que será que aconteceu? Vamos conversar sobre essa data especialíssima, que é o dia de hoje, 24 de fevereiro. Um ponto, eu vou colocar a minha visão pessoal e o outro, eu vou seguir a sabedoria das idades, como é sempre a tônica do meu programa aqui, Caminhos da Consciência. Então, vamos tentar entrar em sintonia com essa data maravilhosa que nós temos hoje, sexta-feira, ano de 2017, 24 de fevereiro. Antes da gente entender por que eu falei um Feliz Natal, nós vamos compreender que quando a gente fala Natal, nós estamos falando de algum evento natalício, né? Natal de natalício. Então vamos compreender um pouquinho essa força, essa energia. A primeira coisa que eu coloco como meditação para todos os ouvintes que me acompanham, vamos procurar prestar atenção em relação ao advento de Cristo, Yeshua Ben-Pandira, Jesus, né? Esse ser de uma hierarquia fantástica, acima da média de muita coisa que a gente compreende como sendo um ser de hierarquia, né? Ele era um Bodhisattva, um ser de luz fantástico. Nós temos sempre a comemoração colocada na passagem do dia 24 para o dia 25 de dezembro, às zero horas. A maioria, maioria dos seres especiais, eles nascem neste horário. E muitas pessoas perguntam, por que que um ser especial nasce à meia-noite, né? Para as pessoas que têm um pouquinho do conhecimento astrológico no seu sentido mais elevado, vamos colocar dessa forma agora. Sabem que quando nós falamos do sol da meia-noite, seria o sol que está no nadir. Quando o sol, ele representa a meia-noite em algum horário local, ele está com os nossos pés lá embaixo, naquela parte do seio da terra, que os astrólogos chamam de fundo do céu ou nadir. Então, o Cristo, assim como vários seres especiais, poderíamos dizer praticamente a maioria, que nascem à meia-noite, eles nascem com o impulso de luz dessa energia que está no fundo do céu ou nadir, para que exista a elevação dessa força. Seria como se eles nascessem, estou falando de seres especiais, agora todo mundo que nasceu à meia-noite julga-se especial. Mas um pouco dessa energia, não tenha dúvida, que existe. Então, esta força que está no fundo do céu nos nossos pés, traz uma luz que faz a sua ascensão para o meio do céu ou zênite. Nós poderíamos dizer como se fosse a energia de Kundalini, ou a energia de vida, ou esse fogo serpentino, que existe em todo ser humano, que vai fazer a sua elevação e a sua sublimação. Mas continuando em relação ao tema do programa, é muito interessante a gente refletir sobre isso. Quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando de um ser que representava o início, ou praticamente o princípio dos influxos de consciência da era de peixes. Então, nunca, em hipótese alguma, esse ser nasceria sobre os auspícios de Capricórnio, que nós comemoramos em dezembro. Existem motivos que levam para que esta comemoração fosse instaurada na época, exatamente neste período. O Cristo, nascendo nos efluvios de peixes, possivelmente ele nasceu no mês de fevereiro. Então, isso precisa ficar bem claro, porque quando nós falamos do signo de peixes, que correspondem às eras astrológicas, eles sempre iniciam praticamente próximo ao dia 20 de um mês e termina o seu ciclo, vamos dizer assim, o ciclo solar, que é a passagem do sol nesse signo, depois de 30 dias no vigésimo dia do mês seguinte. Então, peixes nós temos de 20 de fevereiro até 20 de março, quando nós temos o ano novo astrológico. Essa data é aproximada, mas sempre fica próximo a esses efluvios. Então, o Cristo, possivelmente, por isso que eu disse que eu ia colocar duas reflexões, uma reflexão que é pessoal minha, que é essa que eu estou falando, e depois outra que segue a sabedoria das idades. Então, possivelmente, o Cristo, ele nasceu, sim, na virada do dia 24 para o dia 25, mas sob os efluvios do mês de fevereiro e não no mês de dezembro, como a gente comemora. Então, o dia de hoje representa, possivelmente, com o tempo, acredito que isto será comprovado, que o ser humano, quando ele quer entrar em sintonia com algo, desvendar alguma coisa, ele tem essa capacidade, se ele se superar, acredito que no futuro o Natal será comemorado no dia 24 de fevereiro. Então, no dia 24 de fevereiro, agora um outro ponto que eu coloco, nós tivemos no ano 7 antes do que nós temos como marco zero, nós tivemos uma grande conjunção astrológica, que pegando os livros sagrados, a famosa estrela de Belém representava a conjunção de Júpiter e Saturno. Então, nós só tivemos esta conjunção no ano 7 antes do próprio Cristo. Então, nós tivemos Júpiter, Saturno, neste dia, possivelmente o Sol também, o Sol estava junto, também Vênus e Urano. Então, na astrologia, nós chamamos essa grande conjunção de um estéreo. Então, foi essa força astrológica e não aquela coisa simbólica de uma estrelinha que brilhava, que guiou os três reis magos, que também eram seres especialíssimos, seres enviados de uma dimensão espiritual no sentido da conexão da sua própria consciência. Então, nós comemoramos, na minha visão, o Natal num mês errado. Vamos entender um pouco agora o calendário para que a gente compreenda isso. No século 8 antes de Cristo, os romanos eles tinham apenas dez meses correspondentes ao seu calendário. Praticamente os meses de janeiro e fevereiro, eles eram descartados, eles não existiam, porque representava o rigoroso inverno no hemisfério norte. Então, por causa desta pausa, os romanos consideravam realmente o início, o início do seu calendário no mês de março. Mas, na verdade, outros aspectos envolvem isso. Porque nós bem sabemos, os ouvintes da Rádio Mundial, que nós temos aproximadamente, sempre no dia 20 ou 21 de março, o famoso ano novo astrológico, onde toda a humanidade é movida pelos influxos dessa energia. E os romanos tinham essa consciência, uma civilização matizada de muita cultura, principalmente esse conhecimento oculto por alguns dos seres. Então, eles consideravam o mês 1 o mês de março, que isso você pode comprovar facilmente vendo os nomes que são dados para os meses. O mais fácil, para essa fácil compreensão, é setembro. Setembro, se você começa em março como mês 1, é o mês 7, daí 7, 7 embro. E não mês 9, que nós consideramos. Aí, depois nós temos outubro, ligado ao 8, novembro, ligado ao 9, dezembro, ligado ao 10, janeiro e fevereiro, neste mesmo século, depois eles foram implementados. Então, aí a gente já começa a perceber que colocar o nascimento do Cristo em dezembro, já tem alguns pontos que nós devemos levar em consideração. Então, seguindo em relação a essas forças, no dia 24 para 25 de dezembro, sempre houve uma festa, as famosas Saturnalhas romanas, aonde o povo tocava presente. Então, se nós pegarmos o advento do Cristo, que trouxe uma grande força ligada ao próprio sistema romano do desenvolvimento da sua cultura, tudo foi meio adaptado para que todas as religiões, todas as teogonias e culturas da época tivessem uma convergência na sua celebração. Então, o Cristo, na minha visão, ele nasceu no mês de fevereiro, 24 de fevereiro do ano 07, antes dele mesmo. Então, tudo está deturpado em relação ao que possivelmente representa a verdade. Então, quando nós falamos Feliz Natal no dia de hoje, 24 de fevereiro, nós estamos possivelmente analisando com mais critério o nascimento desse Bodhisattva que trouxe todos os efluvios da era de peixes ligados a ele. Como vocês podem ver, quando nós falamos de peixes, o Cristo desenhava ali nas areias do mar da Galileia, o símbolo de peixes. Ele lavou os pés dos apóstolos, ele multiplicou os peixes. Os pés representam, no simbolismo astrológico, a energia de peixes. Os signos, eles descem da nossa cabeça até os pés na sequência. Ares representa a cabeça, touro, pescoço e por aí vai até chegar em peixes ligados aos pés. O próprio Ponço Pilatos lavou as mãos nas águas da era de peixes que deveria ser firmada. Então, muito do simbolismo, muito do que é falado, deve ser considerado em relação a esta verdadeira data. Então, eu, Newton Schultz, sem sombra de dúvida, segundo o que eu acredito como sendo a verdade, hoje, para mim. Hoje é o dia verdadeiro de que nós deveríamos comemorar um Natal fraterno, amigo, entre todos os nós, uma confraternização verdadeira. Porque Natal, Natal, em relação ao nascimento de um ser especial, ele não foi criado para banquetes, ele não foi criado para um consumo desenfreado, ele foi criado e ele deveria, na minha visão, no meu ponto de vista, ser celebrado em relação a uma comunhão verdadeira espiritual, em honra a esses grandes seres que se doam para a humanidade para trazer um novo efluvio evolutivo. Então, queridos ouvintes, a primeira coisa que eu gostaria que nós entendêssemos é exatamente esse ponto ligado ao Cristo. Agora, vamos continuar o nosso programa, agora eu vou colocar um, um, a minha visão, a minha forma de interpretar os ensinamentos que foram deixados pelo meu mestre, professor Henrique José de Souza, os ouvintes que me prestigiam e me ouvem aqui todas as sextas, às treze horas, o programa ainda é novo neste horário, nós precisamos compreender que o dia vinte e quatro de fevereiro, segundo as grandes revelações, ele representa o Natal da Era de Aquário, no dia vinte e quatro de fevereiro do ano de mil novecentos e quarenta e nove, seguindo essas revelações divinas, nós tivemos o nascimento nas dimensões espirituais do planeta, de dois budas, de dois seres, de duas consciências máximas, como o apogeu, ligado à Era de Aquário. Então, os ouvintes, a primeira coisa que percebem em mil novecentos e quarenta e nove, poxa vida, então, hoje, o que que eles são? São anciões, onde eles estão, que representam esses budas ou mesmo avataras da Era de Aquário. O primeiro ponto, mil novecentos e quarenta e nove, foi o nascimento deles em dimensões espirituais do nosso planeta, que aí nós pegamos as tradições associadas a lugares fantásticos que todas as culturas prestigiam como Shambhala, como Shangri-La, como Agartha, como Avalon, para facilitar para os ouvintes, podemos dizer que eles nasceram nessas dimensões, nessas brumas sutis de consciência, que não são aviltadas pelo desequilíbrio humano da face da Terra. E esses seres nascidos em vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e quarenta e nove, eles ficaram despertos até o ano de mil novecentos e cinquenta e seis, próximo, poderemos dizer assim, aos seus sete anos de idade. Depois, eles entraram em sono para nishpânico, onde não existe envelhecimento físico como nós temos aqui na face da Terra. Então, eles continuaram recebendo todos os reflúvios da evolução, mas eles não envelheceram fisicamente. Eu acredito, posso estar enganado, que eles despertaram desse ano no ano de dois mil e cinco, precisamente em vinte e oito de setembro de dois mil e cinco, onde nós tivemos há doze anos atrás um efluvio muito grande de consciência para, para podemos dizer assim, firmar a era de aquário, onde esses budas, que são dois, despertam. E se nós pegarmos e fizermos uma uma soma, posso estar enganado, novamente digo, sete anos em dois mil e cinco, onde eles entraram em mil novecentos e cinquenta e seis em sono para nishpânico, agora dois mil e dezessete, podemos dizer que eles podem estar completando agora dezenove anos de idade do que nós temos como consciência em relação ao planeta Terra e o envelhecimento natural. Então, são jovens, são jovens que em relação a todo esse fluxo evolutivo fantástico, eles trazem aqui para nós, independente de onde eles estiverem, e eu acredito que eles estão ainda nessas dimensões espirituais, eles estão em sintonia integral em relação a toda evolução do planeta Terra. E esses seres, eles trazem hierarquias fantásticas que os acompanham no trabalho, seres também de uma estirpe hierárquica divina, poderemos dizer assim, anjos. Então, eles possuem seres que representam o lado mais rigoroso e seres que também representam o lado mais sacerdotal. e no atual momento, novamente a minha visão pessoal, eu acredito que a parte da espada, o lado do rigor é o mais presente. Por isso que nós sentimos agora, no ano de dois mil e dezessete, tanto essas transformações, essas forças que estão projetadas no jogo evolutivo, tudo isto representa as vibrações desses seres que se encontram nessas dimensões espirituais. Como eu sempre cito aqui nos meus programas, existe um livro do professor Henrique José de Souza, que ele assina como Laurentos, que é Ocultismo e Eubiose. É um livro que você pode encontrar em qualquer departamento da Sociedade Brasileira de Eubiose. No capítulo Profecias, ele cita o ano de dois mil e dezesseis como o encerramento de um ciclo, que nós estamos vivendo o encerramento de um ciclo fantástico que começou de mil e novecentos e oitenta e um até agora. Então, são ciclos astrológicos de trinta e cinco, na verdade, trinta e seis anos. Então, agora, no ano novo astrológico de dois mil e dezessete, que está por menos de um mês, que será na manhã do dia vinte de março de dois mil e dezessete, nós vamos entrar sob os efluvios de uma nova regência, que será a regência de Saturno. Que por um acaso, que eu não acredito em acaso, eu acredito em causalidades, nós temos Saturno como grande regente e Saturno ali, assim, aquário. Então, todas essas transformações que o professor Henrique José de Souza coloca ali no seu livro, que a humanidade vai se encontrar num momento muito crítico, que a gente percebe nitidamente que este momento é o agora, depois que a gente viver todas as transformações necessárias do ciclo, que todas as partes desgastadas ainda oriundas, como transbordo da velha era para a nova era, nós vamos merecer, quando a gente se encontrar novamente como seres humanos, aprumados com verdadeiros ideais espirituais, nós vamos ter o direito da presença majestática desses seres ou desses budas da era de aquário, que acredito ainda serão garotos. A gente não sabe como está esse metabolismo, mas não tenham dúvidas. Segundo o livro, eles não vão se apresentar como anciões, eles serão jovens, que trarão junto com toda a humanidade aquela força da renovação que irá atuar em todo sentido político, social, econômico, religioso. Tudo deve ser reformado. Por isso que a gente percebe, novamente digo, a gente percebe todas essas transformações acontecendo agora, que representam esse lado do rigor desses seres que estão nas dimensões espirituais. Estes seres já são anunciados por várias outras culturas, teogonias e religiões. Se você pegar duas bem antigas da humanidade, se você pegar o hinduísmo, eles falam da presença do décimo avatar de Vishnu. A décima reencarnação de Vishnu representa exatamente estes seres que já foram tratados através de várias linhas de conhecimento, esta renovação. Se você pegar em relação ao budismo, eles chamam do Buda do futuro ou Maitreya Buda. Infelizmente esse nome, se você pesquisar na internet, ele já está completamente aviltado. Mas como consciência, Maitreya, o senhor dos três mundos, ele representa no budismo este Buda do futuro. E eu tive condições, foi acho que no ano de 2012, eu fiz uma viagem pela Índia. Então eu passei principalmente pela sua parte norte. Então eu visitei Lé. Lé é um lugar fantástico com o Himalai, assim como a montanha que representa toda aquela parte energética linda que ali existe, onde nós temos hierarquias que ali vibram ainda. Ali eu fui no monastério de Tixi, ali você tem uma imagem imensa de Maitreya Buda. E ele não está com as feições orientais como os seus antecessores. Ele está com a sua tez branca, com os olhos claros e seus cabelos loiros e cacheados. Então todas essas teogonias, todas essas culturas já sabem deste renovar e já anunciam ela há milhares de anos sabendo que o momento é o agora. Então, queridos ouvintes, nós precisamos compreender que esse momento evolucional hoje aponta para o Brasil. Então esses seres, esses seres, esses Budas da Era de Aquário, eles estão estritamente ligados à consciência do povo brasileiro. Aí você se assusta agora e fala, puxa vida, mas como assim o Brasil está difícil, gente? Nós precisamos entender que todas essas dificuldades, tudo isso que parece ser sombra no atual momento, isso é para mostrar o que nós devemos trabalhar e burilar. E o povo brasileiro hoje nunca, nunca na face da terra nós tivemos um caldeamento racial tão rico, tão lindo como nós temos no Brasil. Todas as raças, todas as realidades se projetam hoje aqui no Brasil. Então estes seres, eles utilizam para existir uma linguagem mundial, eles vão utilizar o povo brasileiro como o epicentro. Então nós precisamos ficar atentos. Nós somos especialíssimos e não sabemos. Se nós escolhermos nascer no Brasil e se nós escolhermos estar em sintonia com todo esse processo evolutivo, o momento é despertar. Então está na hora dos brasileiros arregaçar as suas mangas e começar a fazer todas as transformações necessárias do ciclo através de realizações verdadeiras. Então não duvidem, essa data, 24 de fevereiro, se nós falamos no sentido do Natal como o nascimento de seres especiais para mim, Newton Schultz. O nascimento do Cristo foi nessa data, repito, 24 de fevereiro, menos 07 ou sete anos antes do que nós temos como marco zero e também o nascimento dos budas da era de aquário, que isso está nas revelações, que essas revelações elas são para o mundo, elas não são para um pequeno grupo, ela tem que ser disseminada, ela tem que ser colocada para que cada um que reverberar em sintonia com essas forças, procure ir atrás da verdade, sair dessa matrix, sair dessa força que nos coloca focados a uma ilusão e entrarmos em sintonia com os verdadeiros valores dessa renovação. Uma dica que eu tenho para todos vocês, nesse domingo agora, estamos hoje dia 24 de fevereiro de 2017, neste domingo dia 26 nós teremos um eclipse e esse eclipse irá fazer sombra aqui no Brasil. Então é o momento, poderemos ver que todos nós, povo brasileiro, estamos sendo julgados. Então, esse julgamento, o julgamento da lei dos homens, é um julgamento divino, movimento dos astros, sol e a lua como planetas principais da astrologia. Por quê? Porque a lua é um planeta sagrado na astrologia e não um mero satélite como a astronomia vulgar diz. Então, muito do conhecimento tem que ser buscado, muito do conhecimento através da cultura, através de valores bacanas, vibre muito isso nesse domingo. Isso deve ser vibrado com bastante proeminência para que a gente consiga as verdadeiras transformações dos ciclos. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, você falou que tem alguma coisa que esse doido do Newton hoje falou que tem realmente um sentido, eu gostaria que todos vocês, se quisessem participar dos estudos para pesquisar, comprovar isso como uma verdade dentro de você, eu indico hoje, não existe lugar melhor para você entrar em sintonia com isso e receber o conhecimento de uma forma direta, rápida, a Sociedade Brasileira de Obiose. Se você está afim de entrar na Sociedade Brasileira de Obiose, manda um e-mail para mim que a minha equipe vai te responder. Caminhos2005.com.br Este e-mail, você só informa a sua localidade. Se você mora fora do Brasil ou num lugar onde não tenha, você pode fazer aí o Obiose online. A linguagem do momento presente, isso se fortalece a cada dia. Agora uma dica para o pessoal que está aqui em São Paulo Capital. Eu mesmo serei o instrutor do departamento Lacerda Franco, na Climação. Será dia 28 de março, uma semana após o Ano Novo Astrológico, todas as terças-feiras, às 20 horas, e Avenida Lacerda Franco, 1059 ou 49. O telefone, se eu não estiver enganado, 3208-9914. Repito, 3208-9914. Liga para lá, fala aquele ano e fala, eu quero fazer o peregrino com o Newton Schutz, dia 28 de março. As duas primeiras aulas não possuem custo nenhum. Você é meu convidado. Última informação, caminhos2005.com.br e o que você quiser saber em relação à Obiose no sentido de iniciação, a minha equipe indica o local mais próximo para vocês. Então, queridos ouvintes, depois de tudo isso que eu conversei com vocês, desejo um Feliz Natal verdadeiro para todos nós em comunhão com a Era de Aquário e que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até a próxima sexta-feira. Tchau. Tchau.